E aí, Joe? Beleza. Passei cera no meu martelo, ó. Foda-se. Você está no meu Jack Thor, eu sou o Thor. E no vídeo de hoje a gente vai fazer justamente essa tábua marchetada aqui. Tem uma outra aqui na minha mão. Uma marchetaria simples. Aqui no meu caso, combinando sucupira e garapera. E aí vocês vão acompanhar comigo no vídeo de hoje o passo a passo de como fazer. Diferente de outros vídeos aqui do canal onde eu falo bastante, esse aqui eu vou falar um pouco menos, eu acho. Porque você que já é inscrito já sabe que tem um vídeo muito completo sobre tábua de corte aqui. E você que não sabe, pode clicar ou aqui nos cards ou aqui na descrição que eu vou deixar o link pra você ver onde eu falo com bastante riqueza de detalhes o passo a passo e a teoria de como fazer uma excelente tábua de corte. Essa aqui na verdade eu só vou intervir em momentos que acontecem coisas no processo que no outro vídeo não acontecia. Então sem mais delongas, antes da gente começar, vou fazer aquele pedido de sempre pra você martelar o dedo no like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Beleza? Dito isso então, vamos trabalhar. Tchau. 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 que eu preciso. Agora eu vou começar a fazer aqui uma pré-montagem delas pra eu visualizar como vai ficar antes de efetuar a colagem. O que eu costumo fazer aqui? O desenho eu já sei qual eu quero. Vocês já até viram também. O que eu vou fazer agora é ver aqui qual madeira fica melhor, em qual lado, em que sentido, pra ver do jeito que fica melhor possível aqui o resultado final. Então, no meu caso, a gente tem essas duas tiras grandes aqui de sucupira que vai ter uma ripa de garapêra em cada uma e depois uma ripa de sucupira também que vai fechar nesse desenho aqui. Teoricamente, tá certo. Tá tudo certo. Mas tem como a gente ver outras possibilidades. Por exemplo, será que essa face aqui da sucupira tá mais bonita que a de baixo? Vamos ver. Ó, essa aqui tá um pouco mais clara, essa tá um pouco mais escura. Ó, eu já percebo uma coisa que eu já vou alterar aqui. É, o sentido do desenho, do veio dessa sucupira tá daqui pra cá. E dessa tá daqui pra cá. Eu sempre deixo tudo no mesmo sentido. Por dois motivos. Primeiro, porque esteticamente fica mais bonito. Segundo, porque depois a gente vai precisar avançar pra uma etapa onde ela está com sentidos diferentes atrapalha bastante. Que é a etapa de aparelhar a tábua. Pra dar um contraste mais interessante, eu quero os lados mais escuros pra cima. Mas daí, observando aqui, eu também reparei que como esse desenho aqui é uma espécie de um triângulo que termina aqui, ele ficar pra fora, não sei se fica tão bonito. Então, talvez seja interessante inverter. Dessa maneira, sim. Aí ficou mais bonito o desenho. A garapeira também é um pouco mais difícil de ver. Acho que a câmera nem deve pegar porque ela é mais sutil aqui o desenho dela. Mas ela também já está nesse sentido. Então, essa vai ser a nossa combinação. Agora a gente vai avançar pra parte da montagem aqui da nossa tábua. Mas antes de fazer isso, eu preciso falar sobre duas coisas muito importantes pra esse processo. Cola e grampos. Cola. Uma parceira indispensável na vida do marceneiro. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Em relação à tábua de corte marchetada, não é diferente. A gente precisa de cola, na verdade, ela é um dos principais ingredientes que a gente precisa pra fazer uma. Porém, nem toda cola funciona. Essa aqui mesmo, que é a mais tradicional, que a gente mais utiliza no dia a dia, não serve. Por dois motivos. O primeiro motivo é que esse tipo de cola pode intoxicar o alimento que está em contato com a tábua de corte. Isso, então, faz com que ele seja descartável logo de cara. O outro motivo é que a maior parte dessas colas não tem uma boa resistência à água. E como a tábua de corte é uma peça que você vai lavar e vai lavar bastante, a chance das peças se partirem é de praticamente 100%. Mas, então, o que eu faço? Que cola eu utilizo? Eu utilizo uma cola que seja apropriada pra esse tipo de trabalho. Aqui na oficina eu uso essa, da Tight Bond. É a Tight Bond 3, a verdinha, que ela é própria pra ter contato com o alimento e também é muito resistente à água. Existem outras também por aí, mas a que eu utilizo e vou utilizar no projeto de hoje é essa. É, tá bom. Outro detalhe importante são os grampos que a gente vai precisar pra prensar a nossa tábua. Existe uma máxima na marcenaria que grampo nunca é demais. E isso é verdade. Porém, nem todos eles servem pro nosso caso. Pra fazer tábua de corte eu preciso ter muita pressão na hora de fazer a prensagem aqui da minha tábua. Então nem todo grampo acaba sendo bom pra esse tipo de uso. Por exemplo, esses grampos aqui de aperto rápido no dia a dia de uma forma geral eles são ótimos. Eu uso pra caramba. Porém, pra fazer tábua de corte ele não é muito bacana porque ele não tem uma pressão muito boa. Quando você começa a tensionar ele muito ele dá uma afrouxada aqui além dele poder entortar a tábua. Um grampo que é ótimo pra fazer esse tipo de trabalho é esse aqui. Esse grampo de aperto aqui. Você vem, ajusta e vai dando aqui a sua pressão rosqueando ele. Esse que eu tenho aqui a rosca dele é de plástico. Se você tiver uma de metal melhor ainda. E o melhor de todos o que é perfeito pra esse tipo de trabalho é esse aqui, ó. Existem vários modelos desse estilo de grampo aqui. O que eu tenho são na verdade vem essas duas peças soltas e aí a madeira você quem faz aqui pra encaixar ele. Ele também é um grampo de aperto aqui na rosca. só que ele é de metal e ele bota muita pressão mesmo na tábua. Muita pressão mesmo. Porém, esse tipo de grampo sozinho não serve pro nosso caso. Pelo seguinte conforme eu vou botando muita pressão aqui na minha tábua às vezes acontece dela fazer isso aqui, ó. Virar. Tanto pra cima quanto pra baixo. Quando isso acontece é terrível. Primeiro porque ela não vai ficar muito bem colada. Segundo que você vai ter que passá-la muitas vezes no desengrosso pra poder deixá-la nivelada que vai fazer você perder muito material. Então, em complemento a esse grampo aqui eu fiz esse aqui, ó. Um grampo pra eu prensar a tábua na vertical. O miserável é um gênio! Ele nada mais é do que dois pedaços de madeira bem aparelhada que eu tiro e prensa a madeira na vertical. Vocês vão ver isso na prática eu sempre uso esse grampo aqui em complemento com esse grampo aqui. Existe um grampo que ele já faz essas duas funções ele aperta tanto aqui na horizontal quanto na vertical. Eu não tenho ele aqui na oficina então eu improvisei com esse aqui mas você também pode utilizar duas ripas de madeira de preferência madeira bem dura e aí você pega um grampo e prensa elas de cada lado faz a mesma função. Não fica perfeita a prensagem ela não fica exatamente niveladinha aqui mas ela faz com que eu perca bem menos material do que eu só utilizar esse grampo horizontal como a gente vai ver agora. Joe, tudo pronto então pra gente fazer a montagem da nossa tábua. Tem aqui as madeiras os grampos a cola como que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esses grampos aqui repara ó que eu coloquei neles fita crepe isso aqui é pra hora que eu for tirar a cola tirar a tábua aqui ficar mais fácil de soltar porque vai vazar cola aqui vai grudar vou posicionar elas aqui e vou começar a colocar minhas peças conforme o desenho que eu fiz acompanha aquele desenho que eu fiz e vou pôr aqui no meio também as ripinhas bom estão posicionadas certinhas aqui vou começar a fazer a colagem então passei na primeira venho cola a peça seguinte a peça e e a peça e legal, passei cola em tudo o que eu vou fazer agora? eu vou posicionar ela primeiro num dos lados aqui, deixar o mais reto que eu consegui isso porque depois, quando eu for tirar ela aqui do grampo eu consegui acertar melhor ela aqui na minha meia esquadria normalmente eu faço as tábuas com 1 ou 2 cm a mais justamente pra ficar tranquilo nessa etapa aqui, eu poder colar deixando aqui uma certa margem, não ficar muito preocupado e deixar tudo muito alinhado agora vou posicionar elas aqui e vou começar a apertar o grampo quando eu dou essa primeira encostada aqui que ele dá uma leve pressão eu venho e utilizo aquele outro grampo que eu mostrei pra vocês pra prender na vertical porque se eu começar a apertar muito aqui ela já começa a subir e aí, Joe, vai ser compensando sabe, eu coloco aqui esse aqui aí eu vou apertar um pouquinho esse depois vou apertar mais um pouquinho esse e por aí vai ah, importante eu utilizo dois, tá? um só não prende muito legal então eu vou pôr dois legal, eu não botei muita força aqui ainda porque eu vou ficar fazendo aquilo que eu falei agora eu vou alternar um pouquinho aqui e assim a gente vai até colocar bastante pressão mesmo em cima da nossa tábua o Joe já tá bem apertado aqui tanto na vertical quanto aqui na lateral e por último eu vou colocar um grampo desse aqui no meio pra ter mais pontos de pressão pra ficar bem preso mesmo esse tipo de tábua esse tipo de material é importantíssimo que ele fique bem colado mesmo ele fique bem preso porque mesmo você utilizando uma coca uma cola uma coca uma cola que seja apropriada pra ele se você não apertar bem na colagem ela vai acabar soltando em algum momento legal tá bem preso tá bem travado mesmo ó como ela fica e agora? por quanto tempo que eu deixo isso aqui? normalmente eu deixo a cola trabalhando por um período o que que isso quer dizer? se eu colei de manhã eu tiro a tarde se eu colo a tarde o certo seria tirar a noite mas eu não trabalho de noite preguiça então eu tiro no outro dia de manhã agora aqui já tá no fim do dia então eu vou deixar aqui a tábua nos grampos aqui até amanhã cedo e aí depois eu vejo como tá o resultado e aí Jô, Soltei a tábua aqui dos grampos Ficou de ontem pra hoje ali colando Tá bem firme, bem resistente Porém, assim como eu disse Ela tá bem alinhada, porém não está impecávelmente alinhada Ela tem um certo desalinhamento aqui Que precisa ser corrigido Quais são os próximos passos aqui? Eu preciso deixar ela alinhada Preciso deixar ela retinha pra poder usar Então eu vou passar ela no desengrosso agora Certo seria passar ela no desempenho também Mas eu não tenho aqui Mas dá pra improvisar com o desengrosso Vai dar certo, não tem erro Thor, não tenho desengrosso O que eu faço? Então, em relação a tábua de corte Assim machetada Você não tem muitas alternativas, infelizmente Que pena Se você não tem desengrosso Você pode recorrer à plana, manual Leva um pouco mais de tempo Dá um pouquinho mais de trabalho Mas dá certo também Deixa ela bem afiada, tá? Porque normalmente essas madeiras são um pouco mais duras Outra alternativa é você verificar Na sua cidade ou na sua região Se tem alguma marcenaria Ou então algum espaço aí de co-working Que você pode alugar as máquinas Ou pedir pra alguém fazer essa etapa pra você De passar o desengrosso Fora isso, não tem muito caminho Eu até diria pra você que dá pra lixar aqui também Mas assim, demora muito Mas muito tempo mesmo pra deixar De um jeito aceitável lixando Então procura aí o caminho do desengrosso Se não der com o desengrosso Vá pra plana Depois que eu aparelhar a tábua O outro caminho você já viu no outro vídeo Eu vou fazer a marcação do meu logo nela Vou lixar, passar o acabamento Dá aqui alguns detalhes que eu costumo fazer Mas é algo totalmente opcional Mas nada diferente do que vocês já viram antes Então É isso agora Vamos aparelhar essa tábua aqui E aí E assim ficou pronto. Próximo dia Atenção E aí E assim ficou pronto. Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. E assim ficou pronto. Mais tarde. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. É um pequeno detalhe que dá muita diferença no material final. Especialmente pra você que pretende fazer pra vender, dá atenção a esses detalhes, porque isso aqui valoriza muito o seu produto e é uma coisa muito simples de fazer. Eu curti tanto esse projeto que eu fiz duas tábuas ao invés de uma. Talvez, quando você for fazer a etapa aí de grampear, colar as peças, seja um pouco frustrante no início. Acontece muitas vezes de ficar meio torto aqui e tal. Minha dica pra você é, não desanima e continua fazendo. Porque mesmo que não fique tão bacana do jeito que você imaginou ao princípio, vale a pena pelo esforço que você vai fazer. E ainda que não fique do jeito que você pensou de início, a hora que você vê o trabalho final, a satisfação é enorme. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz a primeira tábua desse modelo aqui, ela ficou com um centímetro só de espessura, porque eu não sabia das dicas que eu dei pra vocês. Mas ficou legal também. Isso é mentira! Então é isso. Não deixa de terminar. Não deixa de fazer por conta de uma etapa ou outra que não aconteceu do jeito que você imaginou. Outra coisa bacana sobre esse tipo de projeto que é uma excelente maneira de você reaproveitar madeiras aí da sua oficina. Você pode seguir por esse caminho também. Eu indico, inclusive, recomendo. É um jeito de você fazer dinheiro aí com o material que você ia jogar fora. Só dê bastante atenção pra aquela questão que a gente falou no outro vídeo sobre quais madeiras que dá pra você utilizar ou não na hora de fazer uma tábua de corte. Outro detalhe também é que se você quiser uma tábua dessa aqui, ela está à venda. Então a gente pode conversar depois. Então é isso, Joe. Eu vou ficando por aqui. Vou pedir de novo pra você martelar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E se ficou uma dúvida, já sabe, né? Comentários aqui. Deixa que assim que eu ver eu tento te ajudar. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Aqui é o Thor falando... Tchau!